Olá! Salve Maria Imaculada! Hoje eu trago uma boa notícia para vocês. Todos os dias nós trazemos notícias aqui que às vezes não são muito boas. Eu reconheço isso. Mas hoje eu trago uma ótima notícia. O cardeal Newman, cardeal John Newman, será canonizado no próximo dia 1º de julho. Exatamente. O cardeal Newman será canonizado. Para quem não conhece a história do cardeal Newman, esse sacerdote católico convertido do anglicanismo, é uma história muito bonita. John Newman era um sacerdote anglicano que depois que começou a estudar o que era a verdadeira cristandade, começou a estudar a história da igreja católica, ele se converteu ao catolicismo em 1845, foi ordenado sacerdote da Santa Igreja Católica em 1847, abriu e dirigiu um oratório dedicado a São Filipe Neri, na cidade de Birmingham, na Inglaterra, resgatou muitas almas, ajudou na conversão de muitas pessoas que estavam no anglicanismo, enfim, foi também reitor da Universidade da Irlanda, se não me engano, em 1853, 1854, e foi nomeado cardeal pelo Papa Leão XIII. Olha só que história fantástica do cardeal Newman. E como é que veio esta conversão de John Newman? Ele começou a fazer críticas em cima do anglicanismo. Ele começou a questionar certos aspectos liberais e laicistas do anglicanismo. Ele começou a ver também uma espécie de efeito, de afastamento cada vez maior do anglicanismo com o cristianismo. Esse efeito, claro, devido à própria história do anglicanismo, que nós já falamos aqui muitas e muitas vezes, que nasceu mediante a fúria de Henrique VIII, que queria, no caso, que a igreja divorciasse ele. Ele queria, no caso, a benção da igreja para se deitar com outra mulher, para cometer adultério. E a igreja católica se negou isso. Um absurdo. O Papa, na época, se negou disso daí e daí, naquela fúria toda, ele se voltou contra a igreja católica, ouvindo a sua mulher, na época, Ana Bolena, e começou a apilhar os bens da igreja e perseguir os católicos, perseguir aqueles que não queriam fazer parte da sua denominação. Caso de São Tomás Mor, do bispo Fischer, que permaneceram leais à Roma, à igreja católica, São Tomás Mor, inclusive, era do convívio de Henrique VIII. Se negou e morreu. Bispo Fischer também defendeu a igreja católica e também morreu. Como todas as mulheres que não deram um filho homem a Henrique VIII. Também foram glitinadas. Esta é a história. Uma história macabra. O Kardial Newman, ao conhecer a história da igreja católica, ao conhecer a história do cristianismo, dos anúncios que a igreja católica fez pelo mundo, da história dos santos à Santa Igreja Católica, conheceu a verdadeira doutrina através disso, se converteu. É uma história de conversão. Muitas vezes você que está me assistindo, no caso, também passou pela sua vida, essa história. Quando você começou a perceber que a igreja católica tinha algo, ela tinha verdade, coisas que, no caso, os outros que falam, 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 não trazem. Que é este corpo de Cristo, este corpo místico de Cristo. A verdadeira doutrina. que a igreja católica tem doutrina. É a única que tem doutrina. O resto é liberalismo, relativismo, heresia, apostasia, enfim, coisas vindas à própria racionalidade, racionalidade humana. A igreja católica é um elemento de transcendência. É um elo de salvação dos céus com os homens. Aqui, até, a chave dos céus está com a Santa Igreja Católica, talvez de São Pedro, nosso primeiro papa. Então, o cardeal Newman começou a conhecer isso e se converteu. Uma história muito bonita. Muito bonita. Na igreja católica está tudo. A tradição, a doutrina, a moral civilizatória, a história, está a rica história. Os santos, a história dos santos, a história de conversão, de serviço à igreja católica, de serviço aos mais carentes, está tudo aí. Igreja católica é um universo gigantesco. E não existe outro local senão a igreja católica. A barca de Pedro, ela pode tremer de um lado para o outro, mas se você se jogar no oceano, você será levado para baixo, será mordido por tubarões, picado por cobras, marinhas, está cheio de cobras por aí. Nós comentamos tantas e tantas cobras que falam mal da igreja católica. Parece que quando terminam de falar até limpam aqui o lado, está cheio de veneno. o corpo de Cristo é a nossa casa. E nesse dia, dia 28, estou gravando esse vídeo, pedimos que Cardiel Newman rogue por aqueles que estão buscando a conversão. que ele seja o grande padroeiro destas tantas e tantas conversões, ele que se converteu ao catolicismo. Enfim, eu me emociono quando eu falo do Cardiel Newman, porque a história do Cardiel Newman, mais ou menos, ela, eu vi muita relação, inclusive, com a minha própria história, porque eu comecei a voltar para a igreja católica quando eu comecei a estudar a história da igreja e reparar que nela está a verdade. E acho que muitas pessoas que assistem nossos vídeos aqui, nesse canal que cresce todos os dias, eu sempre falo aqui que eu sou um alto-falante que muitos e muitos católicos querem falar, devem também ter considerado isso, não voltaram para casa, enfim, história muito bonita aqui, pedimos que ele rogue por todas as pessoas que buscam a conversão, enfim, voltem para casa e também rogue por aqueles que estão à procura de suas vocações, seus talentos a servir a Deus, e pelas pessoas que ainda não estão no processo de conversão, que ainda estão no coração de pedra, e por isso que nós rezemos também por elas, além de exortá-las, nós rezemos por elas, porque elas, muitas dessas pessoas eram nós ontem, muitas dessas pessoas que falam lá da igreja católica, que não conhecem a Santa Igreja Católica, que ouviu pessoas que têm ódio da Igreja Católica falar e pegou essa opinião no senso comum e começou a falar, muitas vezes essas pessoas éramos nós antigamente, nós que não conhecíamos a Santa Igreja Católica, nós que depreciávamos a Igreja, depreciávamos o papado, depreciávamos tudo, fomos acolhidos pela conversão e hoje estamos fiéis à promessa de Cristo, por isso que nós devemos rezar pelos nossos irmãos, vamos rezar, é, e eu quero agradecer a todo mundo aqui, estamos aproximando os 20 mil inscritos desse trabalho, desse canal, esse canal aqui que eu falo, eu sou a voz dos católicos que querem às vezes se manifestar e não tem como, é um trabalho que nós estamos fazendo aqui, eu sou alto-falante apenas, né, enfim, agradeço a todo mundo que está aqui conosco, muito obrigado mesmo, e vamos rumo aos 20 mil inscritos aqui com a honra e com a glória de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, tá bom? Forte abraço, fiquem com Deus, se você não faz parte ainda do Observatório Católico, desta família que cresce a todo dia, desse canal que é feito por todas as pessoas, como eu falei aqui, eu sou mero alto-falante, né, siga aqui, clique no se inscrever, ative o sininho, dá seu like no vídeo, compartilhe nossos vídeos, peça para as pessoas também se inscreverem, siga-me no Twitter, arroba Ribeiro Católico, no Instagram, arroba Observatório Católico, eu sempre sou por lá, tá bom? Forte abraço, fique com Deus e até breve.